Ciro Gomes do PDT defendeu mudanças na economia trocando a meta de inflação por meta de crescimento econômico. Em live na internet, o terceiro colocado nas pesquisas comentou a possibilidade de diálogo com Simone Tebet do MDB. Eu tenho muito respeito pela senadora Simone Tebet, pouca aproximação, mas já conheci o velho pai. Uma mesa em que o senhor esteja a cabeceira e nos convoque a mim, eu estarei, não quero nem saber quem estará à sua esquerda, à sua direita ou à sua frente. Eu quero é lutar pelo Brasil da forma melhor que me parecer.